Cada povo tem costume No Paraná se fala quente Mas o povo de Jesus o sotaque é diferente É aleluia, glória a Deus O sotaque lá do céu é o costume do cristão Linguagem do Emmanuel É aleluia, glória a Deus O sotaque lá do céu é o costume do cristão Linguagem do Emmanuel O povo brasileiro glorificando a Jesus No seu sotaque regional Na Paraíba é o xente Lá em Minas é o ai Na Bahia fala bote Mas o povo de Jesus já sabe aonde vai Em Alagoas e apoio Em Pernambuco fala vice No Goiás fala gostoso Mas o povo de Jesus o sotaque eu já disse É aleluia, glória a Deus O sotaque lá do céu é o costume do cristão Linguagem do Emmanuel É aleluia, glória a Deus É aleluia, glória a Deus O sotaque lá do céu é o costume do cristão Linguagem do Emmanuel Numa de nossas igrejas Lá em Minas Gerais O Bento se converteu e ele ficou alegre demais Mas ele era da roça E não conhecia a doutrina Quando Deus abençoava Quando Deus abençoava O vento gritava Eta butina Eta butina É muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minha conta Jesus curou Meu calo do pé Eta butina Não deixo Jesus De jeito maneira Tô indo pro céu O mundo é bobiça Uai, sou que benção Jesus vem aí O pastor preocupado Deu um par de sapato pra ele Vê se você se comporta Vai vir um pastor do Rio de Janeiro Quando o pastor chegou E pregava E pregava Na unção divina O Bento esqueceu Do sapato E gritou Penhal Eta butina Eta butina É muita alegria É demais da conta Tô feliz na roça Paguei minha conta Jesus curou Meu calo do pé Eta butina Não deixo Jesus De jeito maneira Tô indo pro céu O mundo é bobiça Uai, sou que benção Jesus vem aí Um certo crente Seu nome era Miguel Morava humilde Na casinha da fazenda Fiel a Deus Companheiro de trabalho Seu testemunho Era firme e verdadeiro O seu patrão Fazendeiro muito rico Um certo dia Um certo dia encontrou-se com Miguel Miguel lhe disse Meu patrão Tome cuidado Sonhei que esta noite morri O homem mais rico do vale O fazendeiro Deu meia volta Chegou no casarão E ficou preocupado E ficou preocupado Ele sabia Quem era o Miguel Um crente fiel Que conhecia Deus O fazendeiro O fazendeiro Chamou vários doutores Ficou deitado Para ver o tempo passar E o capataz Tomou conta da fazenda E o fazendeiro Querendo ignorar Amanheceu Nada tinha acontecido E o fazendeiro Com saúde Apareceu Mas a notícia Foi chegando Na varanda O tumulto Era tão grande Pois o Miguel Faleceu Melhor que tudo É ter nada E ter tudo Você pode não ter nada Mas tem tudo Com Jesus E o fazendeiro Pensou que era rico Mas Miguel Era mais rico Pois estava com Jesus Melhor que tudo É ter nada E ter tudo Você pode não ter nada Mas tem tudo Mas tem tudo Com Jesus E o fazendeiro Pensou que era rico Mas Miguel Era mais rico Pois estava com Jesus 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 Domingo de manhãzinha Depois da escola dominica Já peguei a minha viola E uns hinos pra rasquear Eu estava ansioso Para ir logo orar Quero ver mata Tremer Quando esse crente aqui cantar Quero ver quem tem coragem Ai De fazer o crente calar Fui entrando Fui entrando mata dentro Comecei a subiar Já peguei a minha viola E uns hinos pra cantar Foi aí que vi as garras De uma onça do lugar Meu cabelo arrupiou Meu chapéu ficou no ar Meu cabelo arrupiou Ai De ver a onça me ar Fui correndo em desespero Joguei a viola pra lá Cheguei na beira do rio Era o rio Paraná Procurei uma canoa Tava do lado de lá Deus salvou a minha vida E como é bom saber nadar Hoje só oro na mata Se o meu Jesus mandar Eu vou contar uma história tão bonita Mas no começo ela é feia pra encardir Cortando cana e comendo carne seca No aceiro da fazenda Era a vida que eu vivi Eu só ganhava vinte reais por cada feixe Para comprar minha farinha e feijão E não sobrava nem dinheiro para a festa Eu ganhava mais lavando o cavalo do patrão Batia o sol e eu pensava em mudar Mudar de vida pra poder se aprumar E todo dia eu cantava Todo dia eu gritava Sibirino você tem que se ajeitar, homem Sibirino você tem que se ajeitar E o pastor Mané um dia apareceu Põe na casa o seu velho pra pregar Disse que Deus é muito bom Que você sofa, não quer não Sibirino você tem que se aprumar, homem Peguei meu pifo e fui para a igreja Pra começar eu não sabia nem tocar Mas de repente eu conhecia a lei do crente Disse, Sibirino você vai se aprumar Batia o sol e eu falava com meu Deus Eu nunca vi a minha vida boa assim Com carne seca, com fogo que eu ganhava Tinha paz na minha estrada, tinha paz pra existir Eita, esse Deus é muito bom Eita, esse Deus é muito bom Eita, esse Deus é muito bom Compadre eu nunca vi um Deus assim como esse não Eita, esse Deus é muito bom Canta a igreja, arrasta o pé da cabeça no diabo Eita, esse Deus é muito bom Eita, esse Deus é muito bom Saí do Juazeiro e vou pra Jerusalém Eita, esse Deus é muito bom Tá bom demais Com Jesus na vida é outra coisa Eita, esse Deus é muito bom Compadre eu nunca vi um Deus assim como esse não Compadre eu nunca vi um Deus assim como esse não Um coral cantava bonito A Deus entoava Muitos anos que ali trabalhava Cantava e orava A irmã Gumercinda Componentes foram mudando Mas aquela irmã Mas aquela irmã ficava fiel Bem velhinha segurava a pasta Sorria e cantava olhando pro céu Até que um dia chegou um regente que muito exaltado Mudou mudou o coral Mudou o coral Tirou vários componentes Dizendo que a irmã Gumercinda Dizendo que ia evoluir o vocal De cabeça de cabeça erguida Sabendo que a sua missão já estava cumprida Com o tempo Com o tempo veio a tristeza Dilema e Store Dilema e frieza Dilema e frieza Dilema e frieza Fim do o coral Aquele regente opulento Ficou a chorar Qual foi o meu mal Jesus usou um profeta Que disse pra ele qual a preocupação Você tirou a mulher Que era a coluna, mulher de oração Quem olha a aparência Se esquece da bênção Deixe Deus usar Quem Ele quer usar A unção faz diferença E este povo tá feliz Porque a Bíblia diz Que vai para Sião Lá não tem inflação Nem juros correção Porque a nossa dívida Meu Cristo já pagou Meu Cristo já pagou Estamos cheios de alegria Está chegando o dia Da nossa redenção Jesus está salvando Toda esta nação Porque chegou a hora Dos filhos do Senhor Dos filhos do Senhor E já não cabe a alegria Ó Senhor Eu vou chorar de emoção Ó Senhor Jesus está neste lugar Ó Senhor Eu sinto aqui a sua unção Ó Senhor Eita povo abençoado Livre do pecado Vai indo pra Sião Vai indo pra Sião E este povo tá feliz Porque foi por um triz Que Cristo nos salvou Na morte triunfou É bênção sobre bênção É o céu na terra É a glória do Senhor Estamos cheios de alegria Está chegando o dia Da nossa redenção Jesus está salvando Toda esta nação Porque chegou a hora Dos filhos do Senhor Dos filhos do Senhor E já não cabe a alegria Ó Senhor Eu vou chorar de emoção Ó Senhor Jesus está neste lugar Ó Senhor Eu sinto aqui a sua unção Ó Senhor Eita povo abençoado Livre do pecado Vai indo pra Sião Vai indo pra Sião Estamos cheios de alegria Está chegando o dia Está chegando o dia Da nossa redenção Jesus está salvando Toda esta nação Porque chegou a hora Dos filhos do Senhor Ele é Jeová 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 Jeová, Jeová Jeová Eu passo reiva, reiva, é muita reiva Eu passo reiva É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão Chego lá Se eu prego muito é que eu gosto de falar E se eu não prego nada Eu não posso apacentar Se eu brinco pouco é que eu sou esquisitão E se eu brinco bastante sou um baita crianção Corto o cabelo é que eu quero ser boyzinho E se não corto o cabelo tô pensando em desviar Se eu falo sério a mensagem veio dura E se prego bem suave não tem peso pra pregar Eu passo reiva, reiva, é muita reiva Eu passo reiva com aquele irmãozinho É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá Se eu não visito é que eu não gosto de andar E se eu ainda visito eu só quero almoçar Se fico em casa eu não quero mais igreja E se prego no domingo quero só aparecer Se eu falo indígena eu só penso no dinheiro Se eu não falo em dinheiro já ganhei para viver Se eu consago benedito pra presbíter Só porque ele é rico no orê pra escolher Eu passo reiva, reiva, é muita reiva Eu passo reiva com aquele irmãozinho É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá Eu passo reiva, reiva, é muita reiva Eu passo reiva com aquele irmãozinho É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá Que bom é ter uma casinha lá nos pampas Vendo alvorado o sol sorrindo aparecer E acordar com a passarada cantando Vida de campo é um eterno amanhecer Ainda recordo quando era um piá Comida boa, chimarrão e muito mais Lá na querência a gente mora mais tranquilo Glorificando a Jesus a gente vai E tinha um culto lá na igreja E tinha um culto lá na igrejinha E tinha um culto lá na igrejinha Ao som de gaita, lamparinha e lampião E na colônia a chirusada Descia a mata pra louvar de coração E a coloniada tava cansada Criando gado e plantando sem parar Mas pra Jesus o cansaço não importava Igreja cheia gauchada a louvar Até que um dia fui pra capital Em Porto Alegre de Pia me fiz senhor Mas tem igreja que não é trilegal Como a igrejinha da colônia interior Com belos carros, telefone e celular Videocassete e conforto pra morar Tem muita gente que arruma uma desculpa Só vem na igreja no domingo e olha lá Os colonos da querência Com cansaço suor e dor Com a vida mais difícil Tem mais tempo pra o senhor Mas bate! Era de noite numa cidadezinha Uma igreja começava a cantar Tinha um rapaz que é passando na rua E da igreja começou a zombar Mas tem um mar que vem por bem Ele não sabia não Que na frente da igreja Morava um pistoleiro que gostava dos irmãos O pistoleiro foi ficando bravo Naquela cena do rapaz sendo carção Foi na casa e pegou um cano curto E voltou pra arrumar essa questão O rapaz até pulou Quando o tiro explodiu Ele não sabia não Que na frente da igreja Morava um pistoleiro que gostava dos irmãos O pistoleiro mandou ele ser crente Que ligeirinho levantou a sua mão Aquele que tava zombando da igreja Entrou chorando, rogando a salvação O culto até parou Quando o pistoleiro riu Se você se desviar Você vai viajar Pra fora do Brasil Hoje em dia o pistoleiro faleceu E o rapaz nunca mais se desviou Tá em São Paulo cantando bem alegre Pois nesse caso Jesus o salvou Mas tem um mar que vem por bem Continue zombando então Que um dia você vai encontrar Também um pistoleiro que gosta dos irmãos Teve um pastor que foi fazer grande trabalho E convidou o povo para trabalhar Os requisitos a saber Ler e escrever Boa aparência Pra poder aconselhar O irmão Adão quando ouviu este chamar Já procurou o seu pastor todo contente Pastor bonito eu não sou Não sei ler nem escrever Mas aqui dentro bate um coração ardente O que eu sei não aprendi O que eu sei não aprendi numa escola Só sei dizer que o meu Jesus é muito bom Que só existem dois caminhos nesta vida Um é o céu e o outro é a perdição E o pastor quando ouviu sua insistência O permitiu O permitiu mas avisou o coordenador Preste atenção no irmão Adão Ele não sabe conversar Não dê ninguém Para ele aconselhar Veio o trabalho E Jesus salvou a muitos E os conselheiros tinham cada um alguém Irmão Adão Irmão Adão bem ansioso Para poder trabalhar Mas dava um jeito Dele não se aproximar O irmão Adão Foi logo desconfiando Já preparou um plano Pra realizar Na outra noite Quando alguém Levantar a sua mão Já vou correndo Sem esperar ninguém mandar Na outra noite O pastor pregou bonito E no apelo O primeiro se entregou O irmão Adão Saiu correndo lá do banco Já abraçou aquela vida E chorou O homem que veio à frente Era importante Era importante Ele era o médico Mais famoso da cidade Irmão Adão Do lado dele Aconselhando Sem parar O pastor pensou Esse doutor Não vai voltar Mas na outra noite O doutor Trouxe os seus amigos E o pastor pensou Que foi pelo sermão Mas o doutor Lhe disse assim Trouxe estes Pra ouvir Tudo aquilo Que me disse Irmão Adão Que sem saber Que eu era importante Disse-me coisas Que o sermão Não me contou Que o diploma Não salva pecadores Só vai pro céu Quem aceitar O salvador A sua fala Era cheia De defeitos Mas os seus olhos Tinha um brilho De uma luz O irmão Adão Estava cheio Do Espírito Sua mensagem Era só Sobre Jesus Jesus E o pastor Não julgou Mais pela aparência O irmão Adão Tinha aprendido Com alguém Jesus Chegou Com o juventinho Sem valor Em Jerusalém Mas ele é O Senhor E rei dos reis O meu chapéu O meu chapéu de palha Vou trocar numa coroa E uma carruagem No meu carro de boi Uma mansão me espera Vou deixar a puta fera E água cristalina Ao invés de Ribeirão Meu pedacinho de chão No Estadão de Goiás Não me segura mais O céu eu encontrei Não tem mais ouro em Minas Ouro só vai ter lá Mas não tem garimpeiros Todos vão entrecar Vou trocar minha viola Numa arpa bonita E com coral de anjos Eu vou louvar a Deus Se o peão for salvo Vai festejar comigo Lá não tem lampião Quem alumia é Deus Não vou usar esporas Lá não tem animal Não vou levar meu pote Sede Sede não vou ter lá Lá não tem piqui Nem pra que aram Lá só tem maravilhas O céu é um fazendão Vou trocar Vou trocar minha viola Numa arpa bonita E com coral de anjos Eu vou louvar a Deus Se o peão for salvo Vai festejar comigo Lá não tem lampião Lá não tem lampião Quem alumia é Deus Lá não tem lampião Quem alumia é Deus Deus